Olá gente mais uma receita super rápida eu vou fazer agora na garrafa pet o meu sabão de sal sendo que eu vou fazer ele hoje com corante tá e com essência ele vai ser perfumado colorido e perfumado não vou colocar só o sal não tá vou potencializar mais ele então aqui eu tenho 50 ml de cloro e 50 ml de detergente de limão porque a essência que eu vou colocar de limão e a liquidação é verde só em colocar assim vocês já viram que faz a modificaçãozinha aqui quando a gente coloca o cloro ó mexer bem pouquinho nessa garrafinha aqui branca já dá para vocês verem aqui dá uma clareada dá uma purificada tá agora minha grande preocupação aqui sabe qual é que a outra vez eu fiz e grudou espero que não grude agora né o sal vem cá borneado por favor vamos ver se o sal vai mudar a sal uma colher de sopa de sal tá gente uma colher dessa aqui agora aqui eu vou colocar a essência já vou colocar muita não vou colocar bastante dois três quatro cinco corante e a essência de limão ó gente bem antiga minha dois três quatro cinco e por último 100 ml de soda em escamas com 100 ml de água você pode colocar de 70 a 100 tá eu preferi colocar 100 agora a gente tem que vigiar aqui e não mexer muito não bater muito porque entra no ponto rapidamente eu vou parar já de mexer aqui porque a não ficou assim você viu mas eu quero ainda mais verdinho um verdezinho sem abacate ficou lindinho mas ainda assim eu quero um pouquinho mais um dois três quatro cinco vou botar dez já tá quase um ponto gente perdido que parece é tão rápido esse sabão nem cansa essa quantidade não cansa a quantidade aqui é pra quem quer fazer pra casa não é pra quem vai vender porque é pouca quantidade tá tô fazendo essa quantidade mas você querendo uma quantidade maior você pode pedir só tô esperando a minha soda chegar pra poder estar fazendo em maior quantidade é que eu tenho aqui só dá mesmo pra fazer pequena quantidade se eu fizer uma grande quantidade eu não vou poder fazer vídeos em outros dias tá pra mim tá bom gente não vou colocar mais que isso eu gosto os potinhos estão aqui tá dando pra ver os potinhos assim que eu gosto muito bom então isso aqui é o sabão de sal feito com garrafa pet colorido e perfumado e potencializado né porque ele também entrou o cloro aqui e o detergente muito obrigado gente por vocês acompanhar o canal acompanhar as receitas vamos aguardar agora o resultado do nosso sabão tá bom um beijo enorme pra vocês ó beijo da ideia olá gente mais um resultado de receitas feitas pela noite pela madrugada e eu aqui agora tem o sabão de sal potencializado perfumado e colorido que me pediram então eu não estou colocando gente mais óleo não tá eu coloco óleo quando vejo necessidade se demorar a soltar eu uso essa não digo na espátula tem um nome estiletozinho aqui que eu uso então vamos lá esse aqui eu precisei usar porque ele ficou bem presinho aqui embaixo vocês não reparem ó tá vendo tem menos de 24 horas mais mais tapinha no bumbum da criança tá aqui nosso sabão eu quero botar ele aqui aqui pra vocês possam ver outro agora que esse não fique preso também ficou ainda mas da mesma forma como falei pra vocês tá sabão de sal eu vendo muito eu desço com esses sabões eu espero lógico eu espero né o dia direitinho mas eu já vou logo embalando ó tirei até um pedaço mas aqui pra mim gente vocês sabem que eu acerto ou eu corto aqui ó a gente pode fazer assim tá ó tá o cortezinho não coloco ele feio assim lá embaixo não eu ajeito meu sabãozinho direitinho ajeito ele tá pra vocês verem ó a gente pode cortar mas tá só a gente deixar aqui agora tá nosso sabão nosso sabão de sal perfumado perfumado porque Andréia porque eu coloquei essência mas se você quiser você pode também usar o suco de um limão se você preferir tá eu não coloquei porque eu tenho outras receitas com limão e eu vou usar o limão que tem aqui então por isso que eu não coloquei ó os outros eu já embalei ó tá só pra que vocês vejam tem cada um uma cor é uma tonalidade de verde já estão todos embalados já ó já pra descansar pra eu descer e botar na loja eu vendo assim mesmo não tem problema nenhum ó uns menores eu coloco preço menor e o próximo será este o de sal todo mundo mais gosta todo mundo mais procura gente é o sabão de sal tá agradeço a vocês que me acompanham no canal muito obrigada tá eu aqui estou atendendo a pedidos que já há muito tempo estavam lá na descrição e eu não fazia então eu estou lendo muitas parecem ser iguais né mas não são não são iguais né há uma diferençazinha uma de sal outra de bicarbonato mas eu não estou deixando de atender os pedidos tá espero que vocês gostem porque eu estou amando ó amando que coisa linda tá Deus abençoe vocês um beijo da Deia é é é é é é é é Obrigado.